Olá, amigos e amigas, sobretudo torcedores do Fortaleza. Bem, o Internacional perdeu o seu técnico Eduardo Cordê, estava na verdade em vias, ainda não foi formalizada a saída do técnico argentino, e imediatamente nos bastidores do clube começou-se a falar do nome do Rogério Senne. Hoje, no começo da tarde, o Flamengo demitiu o técnico espanhol Domenech Torrent, depois da derrota que a equipe sofrera para o Atlético Mineiro por 4 a 0. E no Clube da Gávea, o primeiro nome, a primeira opção para substituir o técnico espanhol é o Rogério Senne. O mesmo Rogério Senne é o técnico especulado para assumir o São Paulo, na nova gestão que deve chegar ao São Paulo a partir do próximo ano. O São Paulo vive em processo eleitoral, e aquele que é talvez o favorito para conquistar a gestão São Paulina fala no nome do Rogério Senne e de outras pessoas ligadas ao São Paulo, mas sobretudo no nome do Rogério Senne, na inteira do clube, alguns inclusive dão isso como já um fato consumado. Alguns dizem até que mesmo que a gestão não mude tanto assim, o nome do Rogério Senne é o nome certo para 2021 no Tricolor aqui de São Paulo. Então, o nome do Rogério vem sendo especulado em vários clubes, e a questão é... E o Fortaleza? As pessoas às vezes se esquecem do Fortaleza, do Leão, do Psy. É natural que quando um técnico, um time, pede um técnico, ele olha, na verdade, para aquele que pode substituir. Em geral, aqui no sudeste do país, quando um Corinthians pede o seu técnico, dificilmente o Corinthians vai pensar no técnico do Palmeiras, dificilmente vai pensar no técnico do São Paulo, do Santos, dificilmente vai pensar no técnico de alguma das equipes grandes do Rio de Janeiro, assim como as equipes grandes também de Porto Alegre e de Minas Gerais. Bom, mas é imediata a ideia de pensar no técnico de uma equipe nordestina. Isso passa, naturalmente, pela tradição de acharmos que no nordeste as coisas não são as melhores, que os clubes nordestinos realmente são fracos, são frágeis, institucionalmente, dentro de campo e assim por diante. É uma tradição que cai muito bem para muita gente aqui no sudeste do país. É muito cômodo, é muito agradável pensar isso sobre o nordeste, sobre o norte, sobre outras regiões futebolísticas do país. Mas, notadamente, o nordeste, que é um lugar com muitos clubes grandes, com clubes com grandes torcidas, mas é natural pensar isso, é confortável até para muitos aqui pensar esse tipo de coisa. Mas também, de certa forma, quando aqui no sudeste um clube grande perde um técnico e há um bom trabalho sendo feito por um técnico em uma equipe do nordeste, não é somente por causa do clube nordestino que os dirigentes e todo mundo aqui pensa, jornalismo também, grande parte dos jornalistas também, não é somente por causa do clube nordestino que se pensa em tirar o técnico dessa equipe e trazê-lo para a equipe aqui grande do sudeste que perdeu o seu treinador. É também por causa da cabeça do treinador. O que se passa na cabeça do técnico? O que está ocorrendo? Qual é o pensamento básico? O que está rolando na cabeça do treinador? No caso do Fortaleza, que hoje comanda o leão do PC. O que acontece na cabeça do Rogério Senna? Então, a leitura que se faz é de que o Rogério, ele também vai desejar fazer essa mudança. Ele vai querer deixar o Fortaleza e assumir um clube grande aqui do sudeste. Essa é a percepção. E se pensa esse tipo de coisa, até porque considera-se que o técnico Rogério Senna, ele é muito ambicioso e a ambição é algo absolutamente legítimo dentro da cabeça de qualquer pessoa, dentro das emoções, enfim, dentro da perspectiva de qualquer pessoa. A ambição é algo com o que temos que contar nas pessoas, é legítimo, é aceitável, não tem como condenar algo dessa natureza. Então, pensa-se muito nisso. Pensa-se também na questão de que o Rogério, ele tem muita ambição. A meu ver, tem mesmo. A meu ver, ele tem inclusive a ambição de trabalhar não somente no Brasil, mas fora do Brasil. Talvez na Inglaterra, enfim, ou outra praça futebolística europeia. Mas a questão básica é a seguinte. O Rogério, o Fortaleza é de fato hoje um clube muito grande no Ceará, é um clube muito grande regionalmente no Nordeste. Em termos, por exemplo, do tamanho de sua torcida e do alcance midiático, é natural que o Fortaleza é hoje um clube médio no tamanho, no cenário futebolístico brasileiro. Agora, do ponto de vista do que está acontecendo hoje em dia, do ponto de vista da organização clubista, do ponto de vista de coisas, às vezes simples, mas que fazem muita diferença, como, por exemplo, a questão de um mês que tem 30 dias no clube como o Fortaleza. Em função dessas questões, hoje o Fortaleza é até maior, está até maior do que muitos clubes grandes aqui do Sudeste. Como eu disse, o mês tem 30 dias para os jogadores, para o elenco, para o treinador do Fortaleza. Esse mês pode ter 60, 90 dias aqui em clubes do Sudeste, ou, dependendo do clube, pode ser infinito, porque até hoje o Rogério, pelo que se consta, não recebeu do Cruzeiro na sua tentativa de treinar uma equipe grande aqui do Sudeste, após a tentativa frustrada que foi a passagem dele pelo São Paulo. Então, é natural, portanto, que o Fortaleza também conte com essa possibilidade de que o seu próprio técnico queira sair em algum momento. Eu acho, particularmente, particularmente, eu entendo que o Rogério Cine, ele é um... é chamado de mito por muitos torcedores do tricolor paulista. Ele é adorado por muitos torcedores do São Paulo e é o ídolo de muitos desses torcedores. E isto é muito aceitável pelo que fez o Rogério Cine como jogador de futebol, como futebolista, quando atuava no São Paulo. Ele realmente escreveu sua história no clube, fez história no clube, e tem o seu nome ligado à história de um dos maiores clubes do futebol da América Latina, que é o São Paulo. Agora, fazer história em outro clube grande não vai ser tão fácil assim. Fazer história, por exemplo, num clube como o Flamengo, se for em função, por exemplo, das conquistas de títulos, não vai ser tão tranquilo, não vai ser tão fácil, porque outros treinadores também já ganharam muitos títulos no Flamengo. É claro que ele pode, por exemplo, obter conquistas internacionais que outros treinadores não tiveram no Flamengo. Mas estamos numa situação em que essas conquistas internacionais, elas não vão ser, elas vão acontecer assim, sempre, constantemente, por um único clube. O fato do Flamengo ter conquistado o Libertadores ano passado não vai significar que o Flamengo também vai conquistar este ano ou no próximo ano. Não é bem assim. Clubs argentinos, por exemplo, River e Boca, são clubes que ficam muito atentos a esse tipo de acontecimento. Quando uma equipe brasileira consegue um grande resultado no cenário sul-americano, eles ficam muito atentos e passam a estudar essa equipe brasileira, passam a se reformular, de alguma forma, para conseguir barrar essas conquistas da equipe brasileira que está crescendo. Então, o Rogério Ceni vai ter muita dificuldade para fazer, para construir uma história parecida com o São Paulo, muito difícil. Mas uma história, digamos, também bem interessante numa outra equipe aqui do Sudeste, ou mesmo do Sul do país, como ele fez como jogador do São Paulo. Ok. Eu acho, porém, que se existe uma forma do Rogério Ceni fazer história, se existe um clube em que ele pode fazer história, esse clube é o Fortaleza. O Fortaleza, sim, é um clube em que o Rogério Ceni pode fazer história, pode entrar para a história desse clube, sendo tão ídolo como ele foi, como ele se construiu como ídolo no tricolor aqui de São Paulo. Ele pode, por exemplo, levar esse Fortaleza a uma Libertadores, ele pode, por exemplo, levar na Libertadores esse Fortaleza às etapas decisivas da competição, e isso para um Fortaleza, ao menos um Fortaleza atual, já é algo muito relevante, já é muito histórico, já é histórico. O Rogério Ceni pode, por exemplo, pleitear com o Fortaleza, chegar às fases decisivas e, por que não, conquistar uma Copa do Brasil. Ora, eu vou dizer para vocês, pelo jogo que fez contra o São Paulo, o Fortaleza, se passasse para o São Paulo, conseguiria bancar qualquer adversário, conseguiria, por exemplo, encarar qualquer adversário que está hoje nas etapas decisivas da Copa do Brasil. Bom, então, a situação é realmente muito difícil para um clube como Fortaleza, é muito provável que o Rogério Ceni, mesmo considerando tudo isso, ele também, por ser uma pessoa muito ambiciosa, ele possa aceitar uma proposta de um clube grande aqui do Subeste. Isso certamente vai acontecer em um dado momento, pode ser agora, pode ser depois. num certo momento, o Rogério, de fato, vai deixar o Fortaleza. Então, embora seja muito importante para o Fortaleza a presença do Rogério Ceni, ele precisa ter duas posturas. Neste momento, caso exista a mesma proposta para que o Rogério saia do Leão, eu considero que a direção do Leão precisa chegar no técnico, chamá-lo para uma conversa e perguntar mais ou menos o seguinte para ele. O que você quer, o que você acha que a gente ainda pode fazer, que nós podemos fazer para que você permaneça? Dentro das nossas condições, o que podemos fazer? Se a gente oferecer para você 25% de aumento salarial, talvez 50%, 100%, nós não consigamos. Se a gente oferecer 25% de aumento salarial, e ainda por cima, se a gente aceitar junto aqui com você, sentarmos junto com você e fazermos um planejamento muito mais profundo para o clube, inclusive um planejamento de canteira e tudo mais, se fizermos isso, você fica no nosso clube? Então, essa tentativa, uma tentativa como essa, é necessário que os dirigentes do Fortaleza façam. E também, eu diria que essa tentativa já vai ser muito difícil para o clube, mas também essa tentativa não pode ser maior do que essa, não pode ser uma proposta também absurda, que não esteja na condição do Leão do Pissi cumprir depois. Precisa ser algo que esteja dentro da condição do clube de conseguir bancar posteriormente. Ao mesmo tempo, o Fortaleza precisa se dar conta mesmo de que esse técnico, uma hora ele vai embora, pode ser agora, pode ser depois, e ele precisa ter um plano B para o Rogelicene. E nesse sentido, é interessante, se a gente olhar para o Fortaleza hoje, eu admiro muito hoje o Fortaleza como clube, muito, tenho um profundo respeito por esse Fortaleza, uma profunda admiração. O Fortaleza, inclusive, resgata para mim aquela imagem de um Nordeste forte, de um Nordeste competente, de um Nordeste organizado, porque essa imagem totalmente contrária a tudo isso que eu disse, foi uma imagem que foi muito, muito, muito ventilada para todos nós aqui no Sudeste durante anos e anos e anos, durante todas as gerações, uma imagem completamente equivocada, mentirosa, porque quando um clube lá não é organizado, aqui no Sudeste também temos clubes que não são organizados. Quando tem clubes lá que os dirigentes são os piores possíveis, eles não são nem um pouco diferentes dos clubes aqui do Sudeste, que também tem, sempre tiveram dirigentes, que são os piores possíveis. Então, clubes aqui, por exemplo, que têm grandes torcidas, também concorrem com clubes do Nordeste, que possuem grandes torcidas também. Então, sempre foi um pouco mentiroso essa história. Hoje, aqui no Sudeste, por exemplo, existe uma narrativa muito comum, por exemplo, de que o Rio de Janeiro é um lugar extremamente violento. Isso é muito propagado, como se São Paulo não fosse nem um pouco violenta. Se olharmos os números, vamos perceber que talvez as coisas não sejam bem assim. Mas existe essa história, sempre existiu essa história da construção de imagem negativa de outros, seja de outros centros, de outras cidades, de outros clubes, e assim por diante. E o Nordeste sempre foi vítima disso aqui no Sudeste. Bom, então o Fortaleza precisa, eu vejo hoje o Fortaleza como um clube muito respeitável, um clube que é muito organizado. E isso aconteceu, talvez por boas intenções dos seus dirigentes, que coincidiram ali com a presença de um bom treinador, de um treinador muito sério, de um treinador muito competente, e tudo isso se juntou para fazer com que esse Fortaleza conseguisse chegar a esse momento que está. E ao meu ver, essa equipe do Fortaleza inclusive tem condição de pleitear uma vaga na Libertadores. Eu vejo dentro de campo, e eu gosto de analisar o jogo dentro de campo, eu vejo que esse Fortaleza tem sim condição de conquistar uma vaga na Libertadores. Andou tendo resultados ruins aí, mas acho que pode se recuperar disso tudo. E se isso acontecer, se o Fortaleza, por exemplo, conseguir uma vaga na Libertadores, eu vou dizer para vocês que, olha, um mérito absurdo do Rogério Ceni, esse treinador fantástico, mas não terá sido só por causa do Rogério, terá sido também por causa do Fortaleza. Bom, o Fortaleza, por exemplo, poderia não querer aceitar o Rogério de volta, não poderia fazer uma proposta para ele novamente após a falida tentativa dele, de ser treinador do Cruzeiro. Bom, então eu vejo que, nesse momento, o Fortaleza tem ali uma certa organização clubista interessante, e isso aconteceu por causa de algumas coincidências, mas também de algumas decisões interessantes e corretas dos seus dirigentes. Mas até aproveitando esse tipo de coisa, acho que o Fortaleza precisa dar um salto maior, precisa pensar um projeto muito mais a longo prazo, e nesse sentido, convém, é contratar talvez especialistas, para fazer um olhar, para fazer um levantamento de dados do que são as histórias de sucesso de clubes mais ou menos parecidas com o Fortaleza, que conseguiram crescer no cenário sul-americano e até latino-americano, considerando também países da América Central. É necessário, e existe sim, é necessário que se olhe para esses projetos vencedores, e existem esses projetos de clubes que, muitas vezes, não tinham dinheiro, ou tinham muito pouco, e conseguiram se levantar e conseguiram se tornar equipes competitivas no cenário futebolístico dos seus países. Eu estou falando de clubes como é do Equador, clubes da Colômbia, clubes de vários lugares, inclusive da Bolívia. Um clube da Bolívia, hoje, por exemplo, é o Jorge Wisman, por exemplo, é um clube muito interessante, muito organizado para o padrão ali do futebol boliviano. Bom, então nesse caso, se o Fortaleza perdeu o Rogério, o que o Fortaleza tem que pensar? Primeiro, é considerar um pouco mais a ideia de ir para o mercado sul-americano, expandir esse mercado, porque a América do Sul tem que ser uma continuidade do que nós somos, tem que ser uma extensão de nós mesmos. A gente tem que parar de pensar a América do Sul como se fosse uma coisa muito distante de nós. Nós estamos na América do Sul e quando precisamos de jogadores, precisamos olhar para os jogadores do Brasil e para os jogadores dos demais países da América do Sul. Nós estamos na América do Sul, portanto, quando precisamos buscar um técnico, temos que olhar para um técnico do Brasil, mas também para técnicos da América do Sul. e existem técnicos de todos os valores, existem jogadores de todos os valores, alguns muito bons, há jogadores interessantes na terceira divisão do futebol da Argentina. É só ter um olhar interessante para isso, um olhar correto para esse tipo de coisa. E se não tem profissionais com essa capacidade, o interessante é contratar esses profissionais para fazer esse trabalho, para criar, fazer esse projeto. E quando buscar um técnico, esses técnicos, há, existem muitos técnicos interessantes que associam hoje a ideia de aceitar um convite para treinar um clube à ideia de um projeto de clube. Então, buscar alguns treinadores já significam, por exemplo, estabelecer um projeto. Se o Fortaleza, por exemplo, um dia, quando perdeu o Rogério Ceni, for buscar um determinado técnico da América do Sul, esse cara vai sentar na mesa com o dirigente do Leão e vai falar o seguinte, como é que a gente pode criar um projeto aqui? Como é que eu posso pensar que é algo muito maior do que apenas treinar a sua equipe? Ele mesmo vai propor. Se buscar o técnico certo, ele mesmo vai fazer essa proposta e vai dar ideias de como fazê-lo. Alguns, inclusive, que já passaram do clube que eles ajudaram a levantar. Então, quando a gente fala desse projeto, a gente pode pensar por ideias mínimas. O cara pode chegar, por exemplo, para o dirigente do Leão e falar o seguinte, eu quero que todos os meus jogadores, todos os meus laterais, não somente os laterais da reserva, mas os laterais de todas as categorias de base, eu quero que todos eles saibam jogar por dentro. Então, desde lá do sub-12, todos os garotos que jogam no lateral têm que aprender a jogar por dentro também. Eu tenho que saber compor no meio de campo. Por exemplo, eu quero, ele pode falar, eu quero que todos os meus volantes saibam jogar, por exemplo, como extremos. E eu quero que isso seja a formação de todos os jogadores da equipe sub-23, da equipe sub-20, sub-17, sub-15, sub-12, 13, enfim, todas as categorias. Para que quando um jogador suba de categoria, ele já esteja adaptado ao que ele fazia na categoria anterior. E quando ele chegar um dia à equipe principal, ele não terá dificuldade para se adaptar porque ele participou de tudo isso, ele participou do mesmo modelo de jogo em todas as categorias onde esteve, por onde passou. Então, o técnico pode fazer algo dessa natureza, ele pode, com essa ideia, ele vai criar uma reestruturação da canteira e aí ele pode apontar inclusive profissionais que trabalharam com ele e alguns mesmo do próprio Brasil, do clube e tal, que podem ser treinados para isso, para fazer esse tipo de orientação de todos os garotos, as mesmas jogadas em todas as categorias de base, em todas as categorias se fazer o mesmo tipo de jogo. Então, é interessante, portanto, que o Fortaleza pense na ideia de ter um técnico hoje que possa assumir o seu comando muito parecido com o Agélio Sênio e há técnicos parecidos com o Agélio Sênio no cenário sul-americano, buscar um técnico desse, entregar o comando da equipe para esse técnico e abraçar de vez um projeto futebolístico que vai fazer com que esse clube cresça ainda mais no cenário futebolístico do Brasil. Porque é possível que clubes como o Fortaleza consigam mesmo crescer no cenário sul-americano. Se a gente pensar o Macará de Ambato lá no Equador, uma equipe pequena, minúscula, minúscula, num cenário, num ambiente de gigantes, essa equipe já participou de duas libertadoras seguidas. Ora, se a gente pensar no cenário de Pernambuco, o que seria o Macará? Eu diria para vocês que é um pouco acima do Ibs. É por aí. É por aí. Então, eu acho que é possível o Ibs, no caso, que não é propriamente do Ceará, o Ibs é de Pernambuco. Mas, enfim, serve também como exemplo. Bom, eu diria para vocês, portanto, que é possível que o Fortaleza consiga um técnico parecido, é possível que o Fortaleza busque, ao buscar um técnico desse, ele vai ter muito mais tranquilidade em não perder esse técnico do que se for um técnico brasileiro. Por quê? Porque alguns desses técnicos já associam a ideia do trabalho dele com o projeto. Então, nesses casos, ele não vai aceitar uma proposta de uma equipe maior, digamos assim, do cenário do Sudeste, digamos assim, por causa da grana, por causa do dinheiro. Ele não vai, por exemplo, deixar o Fortaleza para ganhar duas vezes mais no clube aqui do Sudeste. Eu estou falando isso porque eu sei do que eu estou falando, gente. Eu sou uma pessoa que trabalha no cenário do futebol sul-americano, trabalha no cenário do futebol latino-americano há muitos anos. Eu conheço muito a interna de clubes, os mais diversos, de todo o cenário latino-americano. Eu conheço o cenário interno de clubes da Costa Rica, do Panamá, e eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Então, a gente tem uma tendência nesse momento a pensar, não, imagina, o cara já, como que um treinador não vai querer uma proposta para receber duas vezes mais do outro clube? Eu digo para vocês que existem muitos técnicos que não aceitariam. Se ele tivesse a segurança de que ele ficaria no clube, se os dirigentes fizessem tudo aquilo que prometesse para ele e estivesse fazendo aquilo que prometeram para ele, certamente, ele iria preferir se manter no clube do que se transferir para receber duas ou às vezes três vezes mais. Teve um caso agora recente de uma recusa, um técnico recusou um clube e ele ganharia quatro vezes mais. Ele recusou. Então, eu acho que o Fortaleza precisa sim ter essa conversa com o Senna, o que nós podemos fazer para que você fique? É possível? Então, se não for possível, o Fortaleza já precisa pensar no plano B para o Rogério do Senna, começar desde já a estudar possibilidades, olhar para técnicos, estudar alguns técnicos no cenário sul-americano para substituir o Rogério caso ele saia ou substituir um dia quando ele vier a sair e continuar mantendo esse projeto muito interessante porque é muito importante para o futebol brasileiro, é muito importante que o Nordeste esteja participando ativamente das principais competições futebolísticas do Brasil, é muito importante para o Ceará e para o Brasil que o Fortaleza continue a fazer sucesso, fazer bonito no cenário futebolístico do Brasil e da América do Sul. Meus amigos, obrigado pela gentileza, desculpe pela extensão do vídeo, pelo tamanho do vídeo, mas obrigado de qualquer forma pela gentileza de terem visto o vídeo até o final. Muito obrigado.